Oi, reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Eu vou fazer uma inversão de pauta. Pedidos de informação, pedido de informação 734, autor deputado Ivan Nats, solicitando ao secretário estadual da Saúde informações acerca das transferências via fundo a fundo do orçamento da União ao Fundo Estadual de Saúde de Santa Catarina, que tenham como beneficiários finais os hospitais filantrópicos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado João. Essa inversão de pauta está começando a se tornar praxe, não é, presidente? Aí a gente está beneficiando os atrasados e não estamos prestigiando quem está aqui no plenário. Eu vejo que tem vários deputados aqui no plenário. Toda hora, inversão de pauta, deve ter alguma coisa mais importante para se fazer. E quanto mais se inverter a pauta, menos vão chegar no horário. Vão começar a ordem do dia, tem vários projetos para a gente discutir aí. O senhor, semana passada, falou que só tinha mais três, tinha mais três folhas de moção e pedido de informação. Nós temos que prestigiar, temos a ordem do dia e tem que chegar às quatro horas aqui. Não começar por pedido de informação, moção, aí mesmo é que nós vamos chegar. Concordo com a vossa excelência. Já fiz um apelo aos senhores líderes para que todos respeitassem o horário da deliberação da ordem do dia, mas, infelizmente, nós não temos o quórum qualificado para apreciarmos uma lei complementar. Nós precisamos ter, no mínimo, o 21. Então, vamos respeitar a ordem do dia, se a presidência suspende a presença de sessão, pelo tempo de até cinco minutos. Vamos fazer a verificação de quórum, enquanto isso, então, presidente? Aí vai chamando... Vamos fazer a verificação de quórum. Peço a assessoria que abro o painel para que possamos registrar as presenças. Obrigado. 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 Temos quórum, então vamos à ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 1.8 de 2021. Autor, deputada Paulinha, institui a região metropolitana de Joinville e estabelece outras providências com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finança e Tributação, Comissão de Assuntos Municipais e Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto. Senhor presidente, se me permite, eu só gostaria de pedir... Para encaminhamento de voto com a palavra, deputada Paulinha. É, aos colegas que votassem um, haja vista que o projeto de lei não cria nenhuma despesa pública ao Estado, ele apenas define a demarcação de áreas afetadas e os objetivos da região, de acordo com o que apregou a Constituição Federal. E eu quero aqui enaltecer o trabalho de um garoto chamado Lucas, ele é vereador de Joinville, que, junto com muitos vereadores da região e prefeitos, também lideraram essa pauta e pediram, rogaram pelo nosso apoio aí nesses últimos meses. Então, eu encaminho o voto 1, peço aos colegas o voto 1. Senhor presidente. Senhor presidente. A palavra o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, também, faço também o encaminhamento de voto 1, mas eu queria lembrar que a região metropolitana de Blumenau foi criada também na legislatura passada. Nós criamos a região metropolitana de Blumenau, ela está criada, porém, até o presente momento, nós não conseguimos instalar a região metropolitana de fato. É sempre um grande desafio convencer os prefeitos municipais de que a região metropolitana é um instrumento de avanço social, de construção direto com os governos, através de consórcios municipais. A região metropolitana de Blumenau, embora seja uma grande conquista da nossa comunidade, nós temos pesquisas que comprovam que a sociedade quer, de fato, a implementação da região metropolitana e nós temos uma resistência muito grande, principalmente dos cinco municípios que compõem a nossa região. Então, não é só criar a região, senhor presidente. Não é só fazer um projeto de lei que crie a região que ela, por si só, se resolve. É preciso fazer um trabalho de convencimento junto aos gestores municipais que a região metropolitana é o novo caminho para a solução dos problemas locais. E mais, pelo Estatuto das Cidades, a partir de 2025, se não houver nenhuma modificação, não haverão mais recursos da União para municípios. Todos os recursos serão destinados às regiões metropolitanas. Por isso, é fundamental que regiões já criadas, como a de Blumenau, possam ser instaladas de fato e que isso de verdade aconteça em Joinville, senhor presidente. Então, peço voto 1, insistindo que as regiões metropolitanas são uma grande sacada do desenvolvimento regional. Bancada do PL, voto 1. Para encaminhamento de voto, com a palavra do deputado João Amin. Meu presidente, eu gostaria de fazer uma menção, já que, como presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, a gente esteve em Joinville para fazer essa audiência pública. Estavam lá representantes também das outras regiões, já que há, além da região metropolitana do Planalto Norte e também a região metropolitana de Jaraguá do Sul, além da região metropolitana de Joinville. O vereador Lucas, que se encontra aí, não sei se a deputada Paulinha já falou dele, ajudou a organização da audiência pública. E a participação dos representantes de todas as regiões foi muito interessante. A gente sabe que, hoje em dia, para se resolver um problema de uma cidade, não se pode atacar pontualmente, estou falando de creche, saneamento básico, transporte coletivo e outros tantos desafios que os gestores têm. E, às vezes, resolvendo de uma cidade, acaba não resolvendo porque a outra ou sobrecarrega ou não resolve a região toda. E, praticamente, financiamentos, obras viárias, quando há região metropolitana, há facilidade para a resolução desses complexos problemas. Então, parabenizar todos os participantes. Foi uma audiência pública muito interessante lá na cidade de Joinville, com a participação de vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, entidades de toda a região, não só de Joinville, Planalto Norte, Jaraguá do Sul. E, fazendo essa menção, acredito que a gente faz justiça a quem está buscando a aprovação desse projeto. Senhor presidente. Deputado Valdir Coboquini. O encaminhamento de voto, senhor presidente. O deputado Fernando Krelin fez um contato agora há pouco, pedindo a... Chegou agora, deputado Fernando. Já votou? Que bom. Eu iria fazer um apelo para que, se alguém não tivesse votado, que votasse um, já há algum tempo, o vereador Lucas. Obrigado, deputado João. Então, até há pouco você fez contato comigo e pensei que não fosse chegar a tempo. Então, com a presença do deputado Fernando, a bancada do MDB vota 1. Senhor presidente. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Ismael dos Santos. A bancada do PSD também recomenda a voto 1. Obrigado. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Fernando Krelin. Senhor presidente, primeiro quero agradecer a minha bancada, meu líder, Valdir Cobalquini, a bancada do MDB, para entender o pleito, a importância desse projeto. Parabenizar o Lucas, o vereador Lucas, lá de Joinville. Quando fui presidente da Câmara, tivemos um ótimo contato lá. O Lucas trabalhou lá na prefeitura, na área do Sem Infra. Dizer que nós temos que pensar grande, Lucas. Pensar grande o avanço da nossa cidade, da nossa região, da nossa região da Amunesc. Pensar em projetos futuros, sair daquela bolha e realmente extrapolar limites e dar oportunidade, principalmente para as cidades da região. Lembrando que precisaremos de uma regulamentação disso. Não adianta nós aprovarmos um projeto aqui de região metropolitana se não tivermos a regulamentação que realmente vai dar oportunidade para os municípios usufruírem desse projeto aprovado hoje. Então, parabéns pelo teu trabalho incansável em prol desse projeto. Em caminho a minha meta, eu volto com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, só gostaria de parabenizar também o deputado Lucas, mas eu gostaria de voltar um pouquinho o tempo aqui. Gostaria de voltar o tempo quando o então governador Luiz Henrique da Silveira, deputado Maurício Cudillac, ao fazer as secretarias regionais na época, ele fez as secretarias regionais com a extinção, deputada Paulinha, das regiões metropolitanas. O deputado Silvio estava aqui comigo quando eu alertei do erro que era a extinção das regiões metropolitanas. Porque uma coisa era uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como dizia aquele grande filósofo, na extinção da região metropolitana que houve, com a criação das secretarias regionais, o deputado Ismael também estava aqui, nós acabamos perdendo muito. E a região metropolitana, ela tem um conceito, que é a conurbação. Depois de tanto tempo a gente falar aqui, na volta da região metropolitana, eu me lembro que o ex-governador, o finado saudoso Luiz Henrique, mandou para cá um projeto de região metropolitana. E ele queria fazer esse projeto de região metropolitana como as secretarias regionais. No Brasil tinha 14 regiões metropolitanas, ele queria fazer aqui 35 regiões metropolitanas. Imagina que queria fazer da região metropolitana de Joinville que alcançasse Porto União. E não é, região metropolitana é aqui, é, aliás, Floripa, Biguaçu, São José, tu não sabe aonde começa e aonde termina, para facilitar transporte público, para facilitar tantas outras coisas. Joinville, por exemplo, Joinville já está conurbado com Araquari. Então, isso justifica. O que não justifica, mais um minuto, senhor presidente. Mais 30 segundos, deputado. O que não justifica, por exemplo, transporte público de Joinville, ir só até a divisa, e o pessoal tem que pegar a bicicleta e continuar a viagem. Com a região metropolitana, o ônibus vai ir lá no centro de Araquari. Então, isso é muito importante. Nós temos ali a região de Blumenau, que já está junto com Gaspar, com Brusco. Então, é interessante isso daí, para os prefeitos terem essa possibilidade. Por isso, eu voto sim, e a bancada do PTB vota sim. 100%. Deputado Maurício Cudilarque. Eu sou favorável ao projeto, senhor presidente, porque eu lembro quando nós tínhamos 10 regiões metropolitanas em Santa Catarina e não tínhamos a região do Contestado e a região do Vale do do Rio do Peixe, ali de Joaçapo. E, na época, inclusive, os financiamentos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, os valores eram todos com base em pertencer ou não pertencer a uma região metropolitana. Então, as regiões que não eram consideradas, os municípios não considerados de região metropolitana, ficavam prejudicados. O financiamento habitacional lá era, no máximo, R$ 80 mil, enquanto nas outras regiões já eram R$ 140 mil. E não são regiões conurbadas, não são regiões, municípios ligados por perímetro urbano um com o outro, mas, como o governo, de quando em quando, aprova benefícios para regiões metropolitanas, nós não podemos deixar nenhuma região de Santa Catarina sem, eventualmente, ter o direito de um benefício que venha a ser implantado pelo governo. Então, por essa razão, entendo que, legalmente, todas as regiões, todos os municípios de Santa Catarina devem estar dentro de uma região metropolitana. Por isso, meu voto também favorável nesse sentido. Cerrada a votação, colho o resultado. 29 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Senhor presidente, questão de ordem? Questão de ordem, deputado Ana Campagnolo. O deputado Ricardo Alba solicitou a retirada de pauta do seu projeto de lei, que dispõe sobre a permanência e obrigatoriedade dos profissionais de fisioterapeutas nas UTIs, em virtude de um complicativo que ele teve para estar na sessão de hoje e gostaria de estar presente. O projeto é importante para ele. Projeto de lei 95.2 de 2020. Se a presidência atende o requerimento, retira de pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado. Eu queria fazer um registro, alegre registro, do retorno da deputada Luciane Carminati, que nós torcemos muito e oramos muito. Passou por um momento de cirurgia e tenho a certeza que muita gente esteve com a senhora nesse momento e vossa excelência é uma pessoa extremamente querida por todos nós aqui. Então, fica o meu registro. Senhor presidente, questão de ordem? Questão de ordem, deputado Daércio. Gostaria também de registrar a presença e agradecer profundamente do vereador da cidade de Indaial, Diogo de Pim, que faz, que se encontra aqui no nosso parlamento. Seja sempre muito bem-vindo. Senhor presidente, também fazer o registro. São diversas visitas que nós temos aqui nesse dia, senhor presidente. Tem vereadores que estão participando aqui do Congresso, tem lideranças. Então, eu quero cumprimentar a todos, na pessoa do Marcos Sutil, que é secretário de Obras de Jaborá, a Michele, que é secretária de Educação, o Cassiano, meu amigo Cassiano, narrador de Rodeios, vice-prefeito de Jaborá. Em nome dessa delegação, cumprimento a todas as demais delegações que estão aqui presentes, senhor presidente. Presidente, sejam todos bem-vindos. Essa presidência, da mesma forma, recebe de braços abertos a deputada Luciana Carminati. Seja bem-vindo ao retorno a esta casa. Pela ordem, deputado Sargento Lima. Só comunicar a presença do nosso grande amigo, Lucas Chimite, da cidade de Criciúma, que se encontra aqui também aqui. Seja bem-vindo, Lucas. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 72.6-2021. O autor, deputado Adir C. Ederscheidt, institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado de Santa Catarina, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança Pública e Comissão de Direitos Humanos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 81.7-2018. O autor, deputado maior de Nadal, acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da lei 16.721 de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre a concessão de títulos cidadãos catarinenses, no âmbito do Estado de Santa Catarina, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Presidente, só para a gente ter consciência do que está votando, eu não lembro exatamente qual foi essa alteração. Se for possível expressar, eu agradeço. Eu vou ler o texto porque ele fica bem exemplificativo, deputado. O parágrafo único passa a vigorar com a seguinte redação. Não poderá ser concedido o título de cidadão catarinense a pessoa ocupante de cargo ou função pública, cuja atuação destacada é inerente à sua atividade ou ao seu dever de ofício e que seja remunerado pelo poder público. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 380.4 de 2019, autor deputado Fernando Kreling, que dispõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei. Revial, no âmbito do Estado de Santa Catarina, adotou outras providências, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Segurança Pública e Comissão de Direitos Humanos. Em discussão. Uma palavra ao autor, deputado Fernando Kreling. Isso é uma demanda que surgiu do Fórum Nacional de Segurança. Na época, o sargento Lotin nos procurou no gabinete. Existem hoje inúmeros casos de violência contra agentes de segurança pública. Essas violências são violências físicas, ou até mesmo psíquicas, que elas não são contabilizadas e não existe um relatório. Baseado no que já faz o FBI, com um relatório chamado Leoca, esse relatório, anualmente, é colocado sem expor o nome do agente de segurança pública, mas é colocado qual ação, ele sofreu algum dano, seja ele físico ou psíquico, e aí, no final do ano, é feita uma avaliação em cima de cada dano causado, sendo no horário de trabalho ou não. Nós temos diversos afastamentos das áreas de segurança pública, de profissionais, polícia militar, por exemplo, por questões de depressão, questões psíquicas, e hoje não existe uma política pública voltada para isso. Tendo um relatório específico, anual, que a gente consiga fazer um levantamento do que realmente está ocorrendo, com certeza nós teremos aí um fomento, conseguiremos fazer projetos e políticas públicas voltadas à prevenção nesse sentido. Hoje nós temos que entender que o agente de segurança público, ele é muito exposto. Muitas vezes um crime, quando ocorre um assalto, a um agente de segurança pública, a partir do momento que o assaltante descobre que ele é um agente de segurança pública, os danos podem ser muito maiores. Então nós temos que fazer capacitações, treinamentos, especializações, e dar essa política pública através de relatórios, porque a gente não consegue fazer política pública sem dados. Assim, com esse relatório de segurança, desse relatório de vitimização, nós teremos dados e poderemos colocar aí num projeto futuro voltado a essas pessoas. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação, pedido de informação 737, o ator deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca do funcionamento do Hospital Regional de Biguassu, Reumut Nas, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 738, o ator deputado Márcio Machado, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca do quando será cumprida a destinação do recurso extra para atendimento das emendas parlamentares, conforme determina o artigo 33 da Lei nº 18.170, em discussão. Com a palavra, o ator deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Peço a vênia dos nobres colegas sobre este pedido de informação, no qual a LDO, do ano passado, no artigo 33, garante que, quando tiver superáfito no orçamento, uma cota desse recurso é para as emendas impositivas. Então, e nos seus incisos, o que diz? Diz que será destinado para a saúde até 10 emendas individuais. E só que, até agora, não chegou o recurso, não chegou uma informação. Eu estou aqui buscando, de um lado para o outro, alguma resposta, e eu não tenho. Então, nós precisamos estar tendo da Casa Civil. O que o artigo 33 diz? No decorrer do exercício financeiro, se for verificado o crescimento da receita corrente líquida em relação àquela estimada no orçamento anual, da diferença positiva, deverá ser destinado 1% para atendimento das emendas parlamentares impositivas. Até o dia 10 de outubro de cada ano, o Poder Executivo deverá informar ao Poder Legislativo a reestimativa da receita corrente líquida. Até agora, eu não estou sabendo. E o que acontece? No parágrafo terceiro, os recursos de que trata o CAPT deverão ser destinados à função saúde. Fica estabelecido o limite máximo de 10 emendas por parlamentar. Então, por isso que é importante se pedir informação para que a gente possa dar respaldo para a sociedade e a gente possa conseguir realmente esse recurso, ainda mais num setor tão sensível que é a saúde. Por isso, peço a vênia dos nobres colegas para que a gente possa estar aprovando esse pedido de informação. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado doutor Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhores e senhores parlamentares, comunico com uma satisfação muito grande. Foi publicado ontem um edital de duplicação da SC-108 entre Massaranduba e Guaramirim. Uma obra portentosa que vem se incorporar a tantas outras que o governo estadual tem feito na região norte e nordeste de Santa Catarina. É muito importante essa obra. Essa obra é uma das rodovias mais alteradas pelo tempo e com falta de manutenção. E, realmente, nós só temos a agradecer o secretário da Infraestrutura e o governador de Estado. Obrigado, senhor presidente. Moção 1084. Autor deputado Felipe Estevam. Cumprimentando o desembargador João Henrique Vlasi por ter sido eleito presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1085. Autor deputado Ivan Nats. Senhor presidente, se o nobre colega deputado Ivan Nats permitir, queria coassinar essa moção. Com a concordância do autor, autores, deputado Ivan Nats e deputado Kennedy Nunes, cumprimentando a direção do Grupo ND e a direção da Fiesc pelo lançamento da campanha SC Não Pode Parar em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1086. Autor deputado Ivan Nats. Cumprimentando a secretária municipal de esportes de Blumenau pelos resultados obtidos nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Eu quero discutir, além de parabenizar a cidade de Blumenau... O encaminhamento de voto, deputado Fernando Kreling. Além de parabenizar a cidade de Blumenau, todas as pessoas que competiram nos Jogos Abertos, mas quero parabenizar o governo do Estado, porque foi um ano atípico, um ano que existe todo ano, né? Gente que... Eu que trabalhei como secretário de esportes, existe um planejamento anual, muitas vezes começando um ano antes, para fazer os Jogos Abertos, o Saulesc, os Joguinhos e o Parajasque, que inclusive está começando amanhã. E esse ano, o governo do Estado não faria as competições no Estado. E conseguiu fazer em dois meses e meio um calendário que é feito no ano inteiro. Então, quero parabenizar por dar a oportunidade para todos os atletas ficarem em hotel, conseguirem, com todas as dificuldades da crise sanitária, fazer os eventos, que os Jogos Abertos foram muito bem feitos pela cidade de São José, parabenizar a cidade pela recepção e dizer que ano que vem, se Deus quiser, teremos aí... Quando eu digo teremos, é o Parlamento junto, é o Executivo Estadual, teremos mais tempo, mais prazo e faremos uma competição ainda melhor. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1087, autor deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando a doutora Cláudia Prudente pela eleição para a presidência da OAB de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, nem votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1088, autor deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o desembargador João Henrique Blasi, pela eleição à presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, nem votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1089, autor deputado Ivan Atz, apelando à coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense para que sejam discutidas medidas para barrar a tramitação do Projeto de Lei 3.771 de 2021, em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Silvio Drevec. Obrigado, senhor presidente. Eu solicito, por gentileza, ao deputado Ivan Atz, que puder nos explicar o que se trata do Projeto de Lei 3.771 de 2021. Com a palavra, deputado Ivan Atz. Com a palavra, o autor deputado Ivan Atz. Na verdade, esse é o movimento nacional dos trabalhadores, dos portuários do Brasil, que discutem, nesse projeto de lei, a manutenção da mão de obra portuária, a mão de obra portuária nos portos privados. é porque é um movimento de entregar a mão de obra dos portos, a iniciativa privada, sem acompanhamento do que a gente chama da Estiva, que é o grupo que comanda a distribuição de mão de obra nos portos. E a Estiva continue sendo a gestora da distribuição de mão de obra nos portos do Brasil. É isso. Para discutir com a palavra, deputado Milton Obos. Meu voto contrário a essa moção, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero... A palavra, deputado Bruno Souza, para discutir. Eu também preciso me manifestar contrário a essa moção. O Brasil tem um dos mais demorados desembaraços do aduaneiro, demora mais para uma carga sair do Brasil para chegar até a China, para fazer o translato até a China. Isso não é à toa, é por conta de um sistema portuário que nós temos que é retrógrado. É um sistema que tira a produtividade do Brasil, que aumenta o custo do Brasil, que faz com que nós sejamos muito menos produtivos que qualquer país no nosso entorno. Portanto, nós temos que modernizar o nosso sistema portuário. E, com certeza, a proposta que hoje se discute é um passo para nós alcançarmos os nossos países que competem com a gente. Então, eu não posso colocar a minha digital nisso, quero que fique registrado o meu voto contrário, porque tudo que nós precisamos é modernizar os nossos portos, facilitar o desembaraço também, a doaneiro, facilitar o que nós possamos exportar, importar, enfim, para que a gente possa comercializar com o resto do mundo, coisa que a gente faz tão pouco. senhor presidente, pela ordem. Se a vossa excelência aceitar, e os deputados concordarem, eu ia retirar a moção para estudar com mais atenção, senhor presidente. Ok, atendo o requerimento de vossa excelência e retiramos de pauta a moção 1089. Discussão e votação da moção 1090, autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando a jovem vilense Mariana Andrade de Mello por ter conquistado duas medalhas de prata na surdo Olimpíada Nacional de 2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1091, autor deputado Ana Campagnolo, cumprimentando o atleta Ezequiel de Souza Correa por ter atingido o top 6 no campeonato mundial de alterofilismo paralímpico. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a autora deputada Ana Campagnolo. Gostaria inicialmente de cumprimentar o prefeito doutor Vicente do município de Cafuivari de Baixo que está aqui conosco juntamente com os vereadores Eloísa e Vanei. Os dois vereadores também vieram com o diretor de esportes que é o Zico neste dia, nesta moção homenageada. O Zico, como o senhor bem leu aí na emenda, ficou entre os seis principais, entre os seis melhores nesta competição que aconteceu na Geórgia, no continente asiático, colocando o Brasil e o município de Cafuivari de Baixo em destaque. O catarinense, que, como eu bem disse, também é diretor de esportes nesse município de Cafuivari, concorreu com outros 36 atletas de altíssimo nível e ergueu 170 quilos no primeiro e 180 no segundo movimento. Então, ele está de parabéns, assim como toda a sua equipe e também o prefeito de Cafuivari, doutor Vicente, que colocou à frente da diretoria de esportes alguém com tantos méritos e com tanto sucesso, certamente, muito bem gabaritado para ocupar essa função. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda vai discutir a matéria com a palavra o deputado Quê Andi Nunes. Eu quero parabenizar o Zico, que é um parceiro nosso, já lá de Cafuivari. O Vanei também está por aí, o presidente da Câmara de Cafuivari de Baixo. E parabéns, você é um orgulho, é um orgulho de termos uma pessoa tão especial aí. E estou louco de vontade para você ter nós, você no nosso PTB, né, Ana? Obrigado, parabéns. Não havendo mais quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1092, autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando os guardas municipais Lucas da Silva Maia e Luciano da Silva pela atuação na busca de um cidadão portador de Alzheimer no município de Tubarão, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1093, autor deputado Fernando Kreling, cumprimentando o presidente do Conselho de Administração da Diller, pela passagem dos 140 anos de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1094, autor deputada Paulinha, cumprimentando a Rádio Costeira de Navegantes, pelos 25 anos de história, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1095, autor deputada Paulinha, cumprimentando a vida e obra da dona Gioconda Rosito, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 2106, autor deputado Jair Miotto, solicitando ao presidente da Selesc informações acerca da situação de infraestrutura para a chegada do 5G em Santa Catarina, em discussão. Sr. Presidente, deputado Jair Miotto. Para discutir com a palavra o deputado Jair Miotto. Sr. Presidente, nós tivemos já duas reuniões com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, uma delas aqui em Florianópolis, com representantes da Anatel, representantes também da Cátio, Fernando, representantes, o vice-prefeito aqui de Florianópolis, representantes também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a segunda reunião, semana passada, em Chapecó, o que me fez chegar um pouco atrasado aqui, inclusive, no plenário da Assembleia. E nessas duas reuniões, algo que ficou como um fator, assim, preocupante com relação à expansão do 5G, que foi, aliás, o segundo maior leilão da história do Brasil, só perdeu para o pré-sal. E o leilão não foi arrecadatório, o leilão foi de investimentos, onde foram montantes de quase 47 bilhões de reais. Então, mais de 40 bilhões de reais serão investidos pelas teles, aqui no Estado, inclusive, e consta do leilão a cobertura completa de todas as BRs, consta também as escolas públicas. um grande avanço. Nós vamos ver logo aí carros autônomos, vamos ver a internet das coisas, vamos ver logo as câmeras, por exemplo, da segurança pública, linkadas com as câmeras dos prédios, dos comércios. Vamos ver a telemedicina, que, aliás, tem um projeto de minha autoria, que está lá na Comissão de Constituição e Justiça para análise sobre a telemedicina. E nós fizemos um projeto também nesta casa de incentivo à implantação do 5G. E o principal, as três coisas principais, nós colocamos nesse projeto uma sugestão de projeto de lei que cada município precisa fazer para alterar a legislação. Porque, senhores, a antena do 5G, ela não dá um metro, ela não precisa mais de torre. Você vai colocar aqui no alto de um prédio, você vai colocar aqui no alto do prédio da Assembleia Legislativa, você vai colocar no alto de um condomínio, inclusive vai receber pela alocação disso. Mas a legislação nos municípios é tão antiga que ainda exige aquelas torres, aquele estudo de impacto de vizinhança e tantas outras burocracias. Então, o primeiro ponto é alterar a legislação nos municípios. Segundo, a Selesc tem que reavaliar a questão da fibra ótica. Os postes, os canais, se vão ser por vias aéreas, subterrâneas. Então, é imprescindível o investimento da Selesc. E, terceiro, a Unifique, que é a ganhadora, junto com a Tinha, a Claro e a Vivo, que foram as ganhadoras aqui do Sul. Então, nós estamos propondo isso, inclusive uma reunião na Comissão de Ciência e Tecnologia com o representante da Selesc e da Unifique. Por isso, peço apoio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. A palavra do deputado Bruno Souza. Quero parabenizar o deputado Jair pelo tema, por conta que realmente ele é muito necessário, se faz muito necessário. Aqui em Florianópolis, nós tivemos a primeira cidade onde a legislação foi adaptada para receber as antenas 5G. Essa atoração tem que ser feita em cada cidade. E essa ideia de fazer essa sugestão de projeto de lei para os municípios é muito importante para que Santa Catarina consiga sair na dianteira, consiga receber essa tecnologia na frente. Florianópolis já se adaptou, foi um projeto encampado aqui na cidade pela vereadora Manu Vieira do Partido Novo, meu partido. Ela encampou esse projeto aqui, conseguiu um belo resultado junto com a Câmara de Vereadores. E, de fato, essas antenas não causam impacto ambiental nenhum. São antenas que são adaptadas em qualquer edifício, são antenas pequenas. e nós temos que simplificar e, principalmente, não permitir que essas antenas caiam no monopólio de empresa alguma. Porque, algumas vezes, o que acontece é que as antenas, as empresas que oferecem essa infraestrutura, elas tentam monopolizar o serviço, oligopolizar o serviço, o mercado. Isso não pode ser permitido também. Então, parabenizo pelo tema extremamente importante para a tecnologia e a economia de Santa Catarina. não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento 2.115, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, informações acerca das movimentações internas de militares do interior para as diretorias da capital, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Desta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 2.096, 2.102 a 2.105, 2.107 a 2.114 e 2.116. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 2.350 a 2.364. Senhor presidente. Sim. Uma palavra do deputado Ana Campagnolo. Apenas para registrar, nós temos visitando a nossa Assembleia hoje dois cidadãos aracajuanos que vieram lá de Sergipe para nos assistir. O Henrique de Carvalho e sua filha Ana Carvalho apenas para registrar e agradecer o carinho deles por nós, catarinenses. Senhor presidente. Sejam bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Com a palavra o deputado Jair Miotto. Senhor presidente, eu quero agradecer esta casa e a Vossa Excelência pela aprovação do requerimento que fizemos de número 2.109.0 2021 que parabeniza e cumprimenta o senhor André Mendonça pela sua nomeação como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é um marco histórico para o nosso país. Eu estive com o doutor André Mendonça num evento em Balneário Camboriú e ele é um homem correto, íntegro, é cristão também e eu tenho certeza que vai ser um grande avanço para o Supremo Tribunal Federal Brasileiro a presença de alguém com tantos atributos no STF. E era já uma promessa do presidente Bolsonaro também. Então, agradecer a Vossa Excelência e aos deputados pela aprovação desse requerimento e parabenizar, reforçar aqui os meus cumprimentos e com certeza vai ser um grande avanço para o nosso país a presença do doutor André Mendonça no Supremo Tribunal Federal indicado... Mais 30 segundos, deputado. Indicado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro e aprovado pelas Casas Legislativas. Muito obrigado. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilark. Obrigado, senhor presidente. Eu já fiz o uso da palavra no horário dos partidos, então, declinam nesse momento, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Clary Kennedy Nunes. Pelo tempo de até 10 minutos. Na sequência, pode ir aquecendo a voz o deputado Márcio Machado e, por último, o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, eu gostaria de chamar a atenção a vossas excelências, deputado Maurício Scudilark também, que faço questão de citá-lo nessa matéria de um projeto de lei de vossa autoria que está aqui nessa casa. Mas um trabalho excepcional que é feito pelo Ministério Público aqui de Florianópolis, Secretaria de Bem-Estar Social, Polícia Militar, Polícia Civil, CDL, aqui de Florianópolis, que é um trabalho que eu fui lá conhecer, estamos ajudando, deputado Sargento Lima, mas é um trabalho excepcional que se chama DOA. E eu vou rodar, o deputado Bruno fez uma audiência pública esses dias, eu vou rodar aqui um vídeo que nossa equipe fez para divulgar esse projeto, que é um projeto que resgata a dignidade de pessoas que são moradores de rua. Pode rodar. Manoelê, Santiago. Eu vim de cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. Fui para a rua em 2009, eu acho, e passei praticamente quase 10 anos nessa vida. Até que apareceu depois de tanto tempo, mudou o resto da minha vida. Todos os dias, a Secretaria de Assistência Social de Florianópolis tem dezenas de pessoas que estão nas ruas sensibilizando, resgatando, tirando essas pessoas de ruas. São mais de 500 pessoas já tiradas das ruas somente neste ano. E são mais de 200 pessoas que já foram enviadas de volta para os seus locais de destino. A nossa meta até final do ano é chegarmos com 400 pessoas sendo enviadas de volta para o seu destino. Essa Força-Tarefa é como se fosse um corpo, né? A estrutura do corpo é montada por vários membros. Para que essa ação seja completa e efetiva, precisa todos esses membros, que são essas instituições, atuados conforme as suas habilidades, conforme as suas atribuições. Pessoal, bom dia. Nós, o Força-Tarefa Doa, estamos aqui para cumprir a rota tanto de denúncias quanto de roteiro usual. Nós temos algumas algumas altas pré-definidas e o que a assistência social tem para nos passar. Hoje a gente vai iniciar pelo Ceiza Center. Ali nós temos duas denúncias. A gente vai fazer mais umas rotas que a gente sempre faz aqui no centro e depois toca lá para a agronômica. Agora o primeiro ponto de abordagem consoante as denúncias é fronte ao prédio do Ceiza, ao lado da antiga Unisul, onde pessoas em situação de rua estão se utilizando da marquise para instalar barracas. Está bem complicada ali a situação nas ruas, está aumentando muito o número de usuários, então vamos dar um apoio lá e tentar dar encaminhamento para essa galera que está chegando aqui agora. A Polícia Militar tem como objetivo principal fazer a primeira abordagem, dar todo o apoio de segurança necessário ao que a assistência social vem fazendo. E nessa primeira abordagem que é feita, guarnecemos a segurança daquelas pessoas que estão ali fazendo aquele trabalho, porque muitas vezes tem pessoas envolvidas com situações deletivas, tem pessoas que estão em uma situação alterada, seja por conta de uso, algum entorpecente, alguma coisa desse sentido. Então a gente vem basicamente dar essa guarida de segurança, mas dar todo o apoio humano necessário, para que dali possa partir justamente para a recuperação dessa pessoa. A competência da CONCAP dentro da Força Tarefa Doa é promover a limpeza após ser feita a abordagem dessas pessoas em condições de rua. São recolhidos em torno de uma tonelada de lixo cada vez que é feita a abordagem. Fizemos essa abordagem de segunda a sexta. Nosso trabalho é de abordagem social. A gente oferece o acolhimento para ele, o encaminhamento, se ele precisa de alguma documentação. A gente faz toda essa requisição. E a questão de saúde também, a gente questiona, vê se ele já tomou as duas doses da vacina, ele não aderiu a nenhum serviço. E a gente não pode obrigar a aceitar também levar forçado. Essa situação foi verificada os antecedentes criminais dele, nesse caso inexistentes. Da parte da polícia militar e da guarda, ele não tinha nenhum impedimento. A equipe da SUSP e da CONCAP fez a avaliação do local. A partir de então, estamos indo para o próximo ponto que é denúncia também. Estamos indo para uma ocorrência, uma denúncia, ali no antigo CAPS, próximo à Beira Mar, na Agronômica, um local onde as pessoas em situação de rua utilizam para dormitório, também para a utilização de drogas e um local também onde há denúncia de onde eles levam alguns artefatos de furto. O guarda municipal é apenas mais um órgão da prefeitura da capital dentro de todo esse sistema multidisciplinar e multissetorial que compõe o grupo DOA e é um trabalho muito gratificante realizado diariamente. Acompanho toda essa equipe de DOA no resgate da cidadania dessas pessoas que estão em situação de rua. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, participa ativamente da Força Tarefa DOA em operações noturnas e participamos em todas as operações diárias levantando os dados da pessoa que é abordada pela assistência social. A gente está vindo atender uma denúncia aqui na Praça da Pedra e ao lado também embaixo da igreja aqui na região da Agronômica. O número de pessoas em situação de rua está aumentando muito aqui no bairro e como você pode ver tem aqui em um ponto três denúncias. levar um usuário que vai ficar acolhido na passarela da cidadania. Se não tem na verdade esses anjos eu chamo de anjos. Tem algum que xinga. Eu chamo de anjos que apesar de muitas vezes querer ajudar são humilhados são xingados por muitos que não querem mudar de vida na verdade. é você mesmo é você. Hoje é o vídeo de Pajara Maria já acordei. Nós temos um Osvaldo. Tá? Já vou ver com a Bruna e isso é isso que está transformando. Então se você puder já tomar um de pé então tentar entender essa particularidade sobre a questão de um intervite no mercado de trabalho talvez. É o nosso objetivo sabe? Tirar as pessoas das ruas né? A saída o processo dela das ruas é o objetivo comum de toda a instituição e de toda a equipe. Uma ação que começou tímida com poucos órgãos hoje tem mais de 20 entidades tanto da sociedade civil e do poder público estão atuando diariamente nas ruas desde a sua inauguração em 2017 já foram mais de 500 ações de rua encaminhando as pessoas para os equipamentos públicos de acolhimento orientando as pessoas em situação de rua e também a sociedade que Florianópolis conta com essa estrutura muito superior à média nacional em atendimento em qualidade em prestação de serviço a essas pessoas em situação de rua. nós estamos destinando um recurso para ajudar esse projeto através de uma emenda impositiva deputado Maurício Cudilac inclusive também está fazendo um projeto para termos um cadastro único para que isso possa organizar em Santa Catarina essa questão dos moradores de situação de rua e é desta forma que nós da Assembleia Legislativa podemos ajudar garantindo as leis para que possam ser feitas de uma forma mais organizada mas também ajudando com emendas para esse projeto poder não só continuar aqui em Florianópolis mas quiçá possa ser espalhado nas grandes cidades de Santa Catarina pela própria Polícia Militar um profundo e sincero agradecimento a todos os guerreiros e guerreiras que diuturnamente estão conosco nesse trabalho que muitas vezes de forma anônima estão ali se dedicando desde um funcionário da limpeza pública da nossa querida CONCAP as nossas assistentes sociais os nossos policiais nossos quadros municipais que muitas vezes não tem oportunidade de aparecer num documentário como esse mas que com certeza são a essência do nosso trabalho preciso também agradecer a todos os voluntários que fazem esse trabalho muitas vezes abrindo mão dos seus finais de semana ajudando contribuindo para que essas pessoas possam ser resgatadas por isso é que nós não gostamos do termo morador de rua e sim chamamos de pessoas de situação de rua porque ao final e a cabo sempre serão pessoas nós não estamos enxugando gelo nós estamos evitando o iceberg vossa excelência será mais dois minutos deputado eu quero alô eu quero de forma especial agradecer a minha equipe que fez esse vídeo um documentário muito bem feito parabenizar também o soldado Damian que capitaneou junto com o ministério público e tudo mas também dou uma parte ao deputado Maurício Cudillac que fiquei sabendo naquele mesmo dia do seu projeto de lei obrigado obrigado deputado Kennedy Nunes parabenizar agradecer pela citação do meu nome todos estamos de alguma forma procurando ajudar a solução desse grande problema que é dos moradores de rua um problema para o morador um problema para a sociedade nós vemos aí em São José a busca de uma solução parabenizar o doutor Daniel Paladino Vanderlei Redondo que acompanham esse trabalho e o nosso objetivo com a lei é ter um cadastro estadual saber quem é de onde vem porque que está na rua se quer oportunidade se ali tem pessoas procuradas tem aquelas denúncias que uma cidade leva para outra com uma lei com um cadastro geral nós conseguimos fazer tudo isso e dizer para a população fazer esse encaminhamento e não dar esmola porque quando você ajuda com dinheiro deputado Berlanda deputado Kennedy essas pessoas nas esquinas segundo o levantamento chegam a arrecadar até 300 reais num dia então eles não saem da esquina de pedir apoio então quem está dando dinheiro na esquina para os pedintes está estimulando os moradores de rua e criando problema para a sociedade parabéns deputado Kennedy do Nunes pelo seu trabalho e pela grandeza e pelo que tem feito olha é excepcional vossa excelência fala uma coisa muito certa em média de 150 a 300 reais por dia pedindo no semáforo e só estão prejudicando quero mais uma vez agradecer a guarda municipal que está fazendo parte ou seja como disse o doutor Paladino presidente são mais de 20 entidades que estão envolvidas nesse caso mais um minuto obrigado presidente são mais de 20 entidades que estão envolvidas nesse caso e a assembleia legislativa de uma parte ou de outra com vossa excelência fazendo esse cadastro que eu acho extraordinário e pedir para que este exemplo que está acontecendo aqui em Florianópolis seja estendida nas cidades como por exemplo Joinville Criciúma Chapecó aqui nas outras cidades também São José Biguassu todas essas grandes cidades Blumenau para que nós possamos ter isso como um projeto de política pública envolvendo todos que estão comprometidos para que nós possamos dar dignidade eu soube de uma de uma de uma história vereador Marcios de um cidadão que estava aqui em situação de rua e ele fazia parece que 10 ou 12 anos que não via mais a família descobriram era de Lages o pessoal daqui levou ele para Lages e hoje já está trabalhando em Lages ou seja tem aquelas pessoas que querem permanecer nesse processo é uma escolha mas tem aqueles que por um empurrãozinho vão poder se redirecionar e se reencontrar no projeto de vida então mais uma vez parabéns a todos que fazem parte desta grande missão chamada DOA obrigado senhor presidente obrigado deputado Kennedy Nunes próximo deputado deputado Marcio Machado vossa excelência será 10 minutos deputado obrigado presidente exercício deputado Nilson Berlanda esse final de semana nós tivemos duas grandes cidades da Serra Catarinense de aniversário Anitta Garibaldi e também São José do Serrito capital catarinense das casas subterrâneas e eu peço ao técnico por gentileza que passe o vídeo de Anitta Garibaldi para a gente uma homenagem que eu fiz para essa terra tão importante fala pessoal tudo bem aqui é o Marcio Machado deputado estadual da Serra Catarinense estou aqui na Assembleia Legislativa trabalhando despachando esse auditório maravilhoso da Antonieta de Barros que foi homenageada primeira mulher eleita deputada estadual em negra rompendo paradigmas e faz uma conexão muito bonita e profunda com Anitta Garibaldi que é a cidade hoje que está de aniversário essa guerreira essa mulher extraordinária que representa a coragem a fé e a determinação de um povo e que bom que nós podemos fazer parte dessa história hoje que está sendo inaugurado na creche Anitta da Humora uma reforma em ampliação das salas de aula nós temos aquele parque infantil que em parceria com o prefeito o vice e os vereadores nós conseguimos agregar valor também para nossas crianças próximo ano nós teremos um presente maravilhoso que é a quadra de grama sintética as câmeras de monitoramento ajudar nas pavimentações de rua e as castrações continuam dos animais que é muito importante tá bom um grande abraço parabéns mais uma vez e vamos que logo pois bem então nesse final de semana foi aniversário de Anitta Garibaldi um abraço ao prefeito João Sidney ao vice-prefeito aos vereadores do Partido Liberal e aos vereadores também que não são do Partido Liberal a todo o povo quero mandar um abraço especial também ao hospital Frei Rogério de Anitta Garibaldi com seu grande líder entusiasta que é o Gabriel logo logo nós estaremos entregando logo logo o governo estará pagando um recurso de 100 mil reais para a energia solar uma economia de no mínimo de 20 a 25 anos economizando e não pagando para a Celesc e aqui eu quero agradecer também a Uniplac a Universidade do Planalto Catarinense que prontamente nos ajudou com o professor Caetano que é engenheiro ele fez um laudo de viabilidade se aquela estrutura do hospital de Anitta Garibaldi poderia suportar as placas de energia solar e aí ele solicitou alguns adequamentos e adaptações eles estão alterando já foi encaminhado para o setor competente esperamos que tão logo o hospital receba esses recursos para que possam estar economizando aplicando na saúde do povo que não atende só Anitta Garibaldi mas Celso Ramos Serro Negro enfim aquela micro região que Anitta Garibaldi está inserida e peço também que passe o vídeo para nós de São José do Cerrito a capital catarinense das casas subterrâneas O mês de dezembro é um mês abençoado para o nosso município não só porque é Natal mas porque comemoramos mais um ano de vida dos nossos munícipes e para que ainda fique a nossa festa mais especial recebemos aqui a emenda parlamentar do deputado Marços Machado para a PAI na energia solar o projeto já concretizado quero agradecer deputado Marços é o nosso parceiro e agora também é o nosso novo cidadão cerritense foi agraciado hoje com o título de cidadão honorário cerritense Estou aqui hoje com o deputado estadual Marços Machado filho desta terra recebeu honraria pela Câmara de Vereadores do nosso município e junto com ele estamos celebrando o aniversário de emancipação política administrativa do nosso município 60 anos fraterno abraço um feliz Natal e um próspero ano novo a gente quer paralisar aí os 60 anos de aniversário do município agradecer aí ao deputado Marços Machado que também fez presente aí no nosso aniversário trazendo umas obras aí para nós trazendo recursos para a PAI e hoje levando também o título de cidadão cerritense e um feliz aniversário a todos os cerritenses e um bom final de ano e um feliz Natal hoje São José do Cerrito capital catarinense das casas subterrâneas está de aniversário parabéns estou feliz da vida de fazer parte dessa história ainda mais agora com o título de cidadão cerritense com as raízes mais profundas aqui o meu compromisso aumentou de continuar trazendo os recursos a quadra de grama sintética logo logo vai ser licitada um grande presente as castrações os parques infantis enfim tem muita coisa boa que nós estamos trazendo para que a cidade fique mais bela mais exuberante ainda do que ela é muito obrigado e um feliz Natal que Jesus Cristo renove as nossas energias na fé na esperança que a gente possa seguir nossa jornada beijão até tchau tchau fico obrigado aí pelo pessoal da técnica agradecer o Fabiano Coelho ele que fez essas imagens maravilhosas meu assessor que atua lá em Lages que faz os vídeos agradecer minha equipe de comunicação também porque nós que estamos aqui no Legislativo precisamos ter uma equipe boa comprometida que é diferente de estar envolvida então deputado Sargento Lima deputado Bruno Souza deputado Nilson Berlanda essa entrega de energia solar na PAI de São Joaquim que já está economizando já não está pagando para a Celesc com uma tecnologia que tem durabilidade de 20 a 25 anos isso é o que traz de garantia mas ela pode durar muito, muito tempo isso me engrandece bastante porque todo mês nós vamos estar contribuindo para uma entidade tão importante que é a PAI e não só São José do Serrito mas também Lages São Joaquim nós vamos ter agora para o próximo ano espero que o governador não judie e pague de pronto as nossas emendas especialmente do Márcio Machado que São Joaquim não foi paga nenhuma governador Carlos Moisés e está cheio de de recursos nos cofres públicos né mas mas enfim mas vai ter lá para Campo Belo do Sul Bom Retiro Correia Pinto Tocílio Costa e Bocaina do Sul a nossa meta é que a Serra Catarinense até concluir os recursos que nós temos ainda direito em 2023 a gente possa ter em todas as a PAIs da Serra Catarinense nos 18 municípios onde tem claro que nem todos tem a gente possa agregar esse valor a mesma coisa com hospitais todos os hospitais terão energia solar esse é um é um benefício algo que a gente consegue através das emendas impositivas claro que não é esse o trabalho principal do deputado estadual o deputado estadual vem aqui para fiscalizar para cobrar do executivo e mais também com as emendas possibilita realizar sonhos porque como é que eu consigo transformar um sonho em realidade quando eu tenho a possibilidade de destinar emendas destinar recursos por exemplo as castrações hoje nós temos castrações dos animais que estão em situação de rua nos 18 municípios nos 18 para lajes no próximo ano a nossa meta deputado Sargento Lima são 2 mil castrações 2 mil castrações o maior mutirão em curto prazo de tempo nós hoje estamos já entregue 3 parques infantis que virou febre por que as pessoas não vão num parque infantil numa cancha de bocha numa quadra de grama sintética porque não tem e quando tem as pessoas vão lá desfrutar desfrutar então nós temos 3 hoje no bairro Coral Ivo Silveira e lá na Joca Neves e agora estou trabalhando e o dinheiro já está na conta mais 12 parques infantis quero aqui agradecer ao prefeito Antônio Seron de lajes ao secretário Delfis que prontamente e também o secretário Arruda da administração que como aumentou tudo o governador não pagou no seu tempo e aumentou no mínimo 30% de tudo quando o governador não paga as emendas aumenta e aí quem perde é o povo porque além da demora tem que pagar mais um extra e aí nesse momento a prefeitura de lajes aportou mais um recurso e nós vamos ter condições de operacionalizar mais 12 parques infantis de alta qualidade vai trabalhar na questão cognitiva da criança deixando a criança mais esperta quando ela fica por exemplo rastejando que é o cérebro reptiliano quando ela engatinha vai ter a empatia que é o cérebro límbico da teoria de Paul Maclean enfim tem muita coisa boa não é só um parque infantil mas trazer uma nova geração comprometida mais esperta mais inteligente e respeitando o outro respeitando o outro como ser humano que nada mais é que ele quando ele olha no seu espelho muito obrigado obrigado deputado Márcio Machado próximo deputado escrito Bruno Souza vossa excelência terá 10 minutos deputado senhor presidente todos todos os catarinenses sabem do que aconteceu o escândalo que aconteceu no ano passado quando o governo do estado resolveu comprar respiradores que não existiam através de uma compra absolutamente suspeita e escandalosa pagou adiantado 33 milhões de reais para comprar respiradores que nunca chegaram em Santa Catarina pagou adiantado ainda diga-se de passagem se existe algum dinheiro desse total que está realmente congelado e garantido para Santa Catarina foi o dinheiro que foi congelado através de uma ação popular que eu ingressei no judiciário pois bem o mínimo que se esperava então era um compromisso da Secretaria de Saúde com a resolução dos questionamentos internos em conseguir apontar quem foram os servidores responsáveis por aquela compra totalmente absurda que ensejou um pedido aqui ensejou uma CPI um pedido de impeachment aqui e tudo mais o mínimo que se esperava de uma Secretaria comprometida com o dinheiro dos pagadores de impostos comprometida com o combate à corrupção era que apontasse peraí quem foram os responsáveis aqui porque apenas o corpo político do governo não seria capaz de fazer uma compra é necessário também envolvimento de servidores que lá trabalhavam pois bem em março de 2021 foi aberto uma comissão de processo administrativo disciplinar em março de 2021 através da portaria 40 essa comissão acabou de ser encerrada e sabe qual foi o resultado ninguém sabe porque foi inconclusiva inconclusiva foi esse o resultado não conseguiu chegar a conclusão alguma os sete servidores que estão que são responsabilizados são apontados como envolvidos não foram responsabilizados passaram-se 20 meses da compra esses servidores continuam ainda ganhando seus salários e nada aconteceu a comissão que era responsável por investigar esse caso terminou de forma inconclusiva ela começou em março e foi prorrogada por uma duas três vezes como não cabia mais nenhum mais nenhuma prorrogação o que fez a secretaria de saúde ela encerrou a comissão e abriu uma nova sabe por quê porque uma comissão nova pode ser prorrogada por isso agora com uma nova comissão daquela que surgiu daquela que não chegou a lugar nenhum ela pode prorrogar prorrogar de novo prorrogar de novo e prorrogar de novo e aí se lá depois de três prorrogações nessa nova comissão também não chegar a lugar nenhum e houver ainda algum catarinense que lembra dos 33 milhões de reais aí sabe o que se faz se abre uma nova comissão e se prorroga de novo se prorroga se prorroga se prorroga até não houver nenhum catarinense mais falando sobre isso e aconteça o que o secretário da saúde falou em uma infame entrevista que ele concedeu ele falou que não devemos mais falar sobre esse caso dos respiradores fantasmas temos que esquecer isso temos que esquecer os respiradores fantasmas pois é eu não vou eu não vou esquecer vai haver um catarinense que vai lembrar disso e eu fico me perguntando qual o objetivo será o que mais além além dessa finalização dessa comissão sem conclusão nenhuma essa prorrogação que nunca acaba o que mais eles estão querendo será será que porque se chegarem a alguma conclusão e apontarem os responsáveis os servidores que são responsáveis apontarem esses servidores e exonerarem esses servidores esses servidores podem falar será que se esses servidores forem apontados como responsáveis e forem culpados forem responsabilizados por uma responsabilidade que lhes cabem será que eles se sentirão então acuados e na necessidade de falar de ter que contar o que o catarinense não sabe algo que nós aqui nessa casa não sabemos será que é por isso que ficamos prorrogando essa comissão que acaba e aí se começa uma nova e se prorroga de novo será que é por isso será que é porque nós estamos no início de um ciclo eleitoral e aí claro não é muito conveniente ter servidores apontados como responsáveis servidores exonerados por terem se envolvido no caso respiradores fantasmas e que podem quem sabe resolver ir para a mídia falar o que aconteceu abrir a boca como se diz do jargão popular será que é por isso será que a proximidade com o ciclo eleitoral torna inconveniente essa comissão na secretaria da saúde chegar numa conclusão será que é isso é isso talvez mais a vontade de que o catarinense esqueça e ninguém mais fale sobre isso eu não vou esquecer eu já falei isso aqui antes eu não vou esquecer eu vou lembrar eu denunciei eu vou lembrar eu não esqueço uma denúncia que eu faço eu cobro eu vou ficar em cima eu vou ficar aqui falando nem que eu seja o último a falar sobre isso em Santa Catarina um escândalo como esse não pode passar sem uma resolução eu não admito e que pouca vergonha uma secretaria de estado não conseguir apurar os responsáveis internamente que gestão é essa que compromisso com a probidade é essa que compromisso com o combate da corrupção é esse é compromisso nenhum é compromisso nenhum vocês que estão apurando esse caso aí na Secretaria da Saúde deveriam se envergonhar de estarem servindo a esse papel de estarem empenhando o seu nome a esse ato desonroso a essa vergonha de ficar prorrogando o apontamento dos responsáveis e culpados os senhores estão emprestando seus nomes a um ato vergonhoso da história catarinense apontem logo os responsáveis já são 20 meses 20 meses sem Santa Catarina saber quem eram os responsáveis dentro da Secretaria da Saúde são 20 meses sem os catarinenses terem os responsáveis são 20 meses que pessoas que se envolveram com uma compra fraudulenta continuam trabalhando e continuam impunes recebendo seus salários como se nada tivessem feito que sinal é esse para o combate à corrupção que sinal é esse para o catarinense que sinal é esse para o nosso futuro que o escândalo mais visível mais escrachado que aconteceu em Santa Catarina nos últimos anos não tem uma solução o que terá então que perspectiva oferecemos para o nosso futuro se não conseguimos nem combater o mais escandaloso visível e abobalhado dos escândalos catarinenses que perspectiva estamos oferecendo para os nossos jovens dizendo para eles acreditem no futuro acreditem em Santa Catarina acreditem no governo mas como se o governo não consegue nem identificar dentro da sua própria casa os responsáveis se nós temos um secretário da saúde que diz esqueçam esse caso e de fato estão tentando fazer com que a gente esqueça mas eu não vou esquecer como eu falei porque eu sou meio ingênuo mesmo eu sou meio idealista e eu quero acreditar eu quero acreditar que nós vamos ter um futuro diferente eu quero acreditar que o Brasil tem jeito que esse estado é o estado mais lindo do Brasil e que será um exemplo eu quero acreditar nisso fazer o que? eu tenho esperança e é por isso que eu vou combater com vontade e quando você encontra alguém idealista que acredita de verdade no que faz essa pessoa não se importa de ser a última a falar sobre determinado assunto ela continua falando porque ela acredita não é por conveniência é porque realmente eu acredito eu vou continuar falando eu não vou esquecer e eu vou continuar apontando o dedo para quem está envergonhando Santa Catarina muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Souza não havendo novos deputados inscritos antes de encerrar a sessão quero cumprimentar o prefeito Paulo que está presente aqui parabenizá-lo pelo grande trabalho que faz diante do município de Peritiba em seu nome quero cumprimentar as demais pessoas que estão nos visitando esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão a sessão a sessão